Para a Sporting TV, pergunto-lhe se lhe parece que a equipa do Sporting teve a maturidade necessária para encarar o momento que estava a viver, depois da primeira derrota da temporada, e também se esteve à altura das circunstâncias do jogo. Tornou-se a certa altura um jogo muito complicado. Depois pergunto-lhe do ponto de vista individual se Victor Jokers foi um momento importante na segunda parte, no período em que o Sporting jogou com menos um jogador, e se percebe os aplausos que ele recebeu no final por parte dos adeptos, percebe esse reconhecimento, no fundo? Começando já por aí, percebo, e é normal, porque é um jogador que nós com menos um foi o jogador que nos permitiu respirar, controlou a bola, levou a bola, ganhou faltas e, portanto, os adeptos gostaram disso, porque viu-se a influência que teve no desenrolar do jogo, mas não gosto de realçar só o Victor, percebo os adeptos, claramente, mas toda a gente trabalhou muito, pois no jogo de quinta-feira muito exigente, contra uma equipa muito física, nós respondemos em todos os momentos do jogo, até à expulsão acho que foi uma equipa a atacar e a outra a defender, controlámos bem o jogo, sem criar grandes oportunidades, mas tivemos sempre ali perto do golo, não deixámos o Aroca sair, controlámos bem o jogo, a partir da expulsão o jogo mudou um bocadinho, sofremos o golo, o que dificultou muito, mas tivemos a capacidade de dar à volta ainda o resultado e, portanto, sim, a equipa mostrou maturidade, adaptou-se a todos os momentos do jogo e percebo perfeitamente os aplausos dos adeptos. RTP. João Paulo Almeida, RTP. Como é que viu a expulsão do Diomandê? Da mesma maneira que vi a não expulsão do Morta na semana passada, não vou estar a comentar, porque não comentei na semana passada, não ia comentar hoje, portanto, também ainda não vi os lances e não quero estar a comentar. Senado. Bom dia, Rubem. Queria perguntar primeiro sobre, se nos podias explicar um bocadinho como é que foi aquela gestão do Quaresma que entra e depois sai, se foi por causa do cartão, se foi por questões físicas, por alguma outra razão e também sobre outra questão, o Sporting agora vai estar praticamente um mês entre todas as competições sem voltar a jogar em casa, vai ter jogo da Taça, Liga Europa, Taça da Liga, enfim, Taça da Liga, será esse jogo, próximo jogo em casa, o que é que isso pode trazer de bom à equipa e também tudo que já falou sobre a questão dos adeptos, o que é que pode trazer de bom e pode trazer de mal à equipa neste caso? Nada, nós somos mais fortes e jogamos melhor em casa. não confundir isso, também vai dar saudade aos adeptos e isso é bom, depois há aquele sentimento de pertença e isso também pode ajudar. É importante ganharmos fora, tivemos muitos jogos também em casa e sabemos que vamos ter esses mesmos jogos fora, portanto eu não vejo isso dessa maneira, vamos estar fora de casa há algum tempo, quando voltarmos teremos ainda mais saudades uns dos outros. Em relação ao Quaresma, o Quaresma entrou porque nós íamos defender um bocadinho, tínhamos que arriscar e íamos defender com uma linha de quatro. O Quaresma é o jogador, é muito rápido e é forte no um contra um. Depois com o desenrolado do jogo ele apanhou o amarelo, nós marcámos um golo e a única maneira que o Aroca nos estava a criar perigo era cruzamentos. O Neto é claramente mais forte que o Quaresma em cruzamentos. Então, tendo o amarelo e sendo um bom jogador de cruzamentos, estávamos a entrar nos últimos cinco minutos, penso que estava nos 84, foi essa a ideia. Eu não gosto de fazer isso, mas já fiz duas vezes aqui, o que não é normal, deve ser também mais um recorde. Mas é o que o jogo pede, eles sabem que eu não faço, não é nada pessoal, sabem que amanhã podem ser titulares, queríamos ganhar o jogo e foi por essa razão. O amarelo e o Neto é muito forte de cabeça e a única maneira que o Aroca nos estava a criar perigo era de cabeça e estávamos com dificuldades. CMTV. Boa noite Ruben, Filipe Ribeiro, CMTV. Lá fora os adeptos queixavam-se muito da arbitragem de António Nobre, não só pela expulsão do Diomandé, mas também pela quantidade de faltas que o Iócaras sofreu e que consideram os adeptos que não foram devidamente sancionados. Eu queria perguntar ao Ruben, se depois de uma exibição tão positiva do Iócaras, que no fundo acaba por ser mais uma, se considera que os adversários poderão vir a ser mais agressivos com ele no futuro e de alguma forma tirar-lhe esta liberdade que ele tem tido em campo? Obrigado. Não, vou apenas, sobre isso vou apenas dizer que é impossível tirar essa agressividade a ele, porque ele é grandinho e não é um rapaz para ter medo e depois ele não sabe jogar de outra forma. Nós até às vezes estamos a pará-lo, houve certas jogadas no fim onde ele carregou a bola com muita gente, onde ele tinha que parar a bola e ter calma, mas ele nunca tem calma, portanto essa agressividade não vai parar. Em relação às queixas dos adeptos, desde que não seja com o treinador e com o onze do treinador, queixem-se do que quiserem, estão completamente à vontade, eu não tenho nada a dizer. É tudo? Ali, Sico. Boa noite, Ruben Miguel Guerreiro, para Sico. O Lázaro Boloni, ao intervalo, foi recebido aqui no Relevado com muitos aplausos por parte dos adeptos do Sporting, ele, tal como o Ruben, também foi campeão aqui. O Ruben espera no futuro também vir a ser recebido aqui, quando deixar o Sporting e quando aqui regressar, da mesma forma? Eu não tenho intenções disso e não é modéstia ou deixar de ser modéstia, é simplesmente eu não gosto dessas coisas, quero levar a minha vida de forma diferente, eu voltarei ao alvalado porque o meu filho mais velho já é Sportingista e o mais novo bem-fiquista e eu vou ter que andar a fazer piscinas na segunda circular e, portanto, eu terei sempre essa ligação e não há uma ligação mais forte do que ter um filho que já é Sportingista e, portanto, isso para mim basta, comprei daí o meu bilhete, não espero ter nada disso e encontrei o Ministério Boloni ali ao lado e disse-lhe que na altura não gostava nada dele, agora gosto bastante dele e, portanto, não espero nada disso porque de certeza que eu não vou andar nessas... poderei vir cá, mas não é isso que eu procuro. Recorrem em cima para fechar. Boa noite, Ministro Ruben. Dois questões, se me permite. Uma, sei que não gosta muito de falsa arbitragem, mas em relação aos amarelos do Sporting, o Sporting, se olharmos bem, é da equipa que mais amarelos ou faltas recebe, mais amarelos recebe com menos faltas. Queria perguntar se acha que isso acontece neste campeonato pela forma de jogar da equipa ou acha que é mais fácil, neste caso, os árbitros até mostraram amarelo porque vi muitas vezes o Ruben a falar para o árbitro, a falar de vários casos neste jogo em específico de lances de faltas, quarto, não assinalava. E outra questão, falou aí do cansaço da equipa, tendo em conta que vai ter este período todo até a ver com competição. Pergunto-lhe se, à imagem do que já fez jogar com umas vezes, se poderá, por exemplo, dar alguns dias ou umas miniférias à equipa para descansar tanto o físico como o mental ou aproveitará esta fase para trabalhar com jogadores que têm menos minutos e menos rodagem na equipa? Obrigado. Em relação às férias, ninguém tem miniférias, terão dias de folga, alguns estão a treinar agora, no máximo vamos dar três dias, nós achamos que mais de três dias já começamos a sentir muito depois, é muito mais difícil voltar ao ritmo. Também nós temos um grupo de jogadores que não vai à seleção e é um grupo grande e, portanto, eu estou aqui a dizer, não estou a dizer que os outros estão todos errados, simplesmente que há equipas que ficam sem plantel e nós temos um plantel grande. E os jogadores que têm ainda muito para crescer e, portanto, nós vamos dar três dias, mas a seguir vamos voltar, porque assim que para o campeonato eles estão a descansar mentalmente, não têm a pressão dos jogos. Os que vão para a seleção, muito deles aquilo é umas férias. Quem não joga na seleção, eu estive lá e sei que aquilo é umas férias e limpam a cabeça, a dinâmica é completamente diferente e, portanto, não há miniférias. Há simplesmente, de acordo com o microciclo e com o jogo a seguir que é da taça, nós faremos a conta a partir de trás e estarão prontos para a competição. Portanto, vamos ter atenção, obviamente, ao descanso, mas não há miniférias para ninguém. Em relação aos amarelos, eu teria que comentar, já era comentar um bocadinho a arbitragem. Vocês façam as contas, não só desta época e da outra época, a relação amarelos entre os clubes e, pois, vejam, eu tenho essa informação, não vou dizer porque senão estaria a comentar a arbitragem, não comenta a arbitragem. Muito obrigado. Obrigado.